A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Onze horas havendo passado, chega tarde e o dia termina. Em toemos louvores a Cristo, que é a imagem da glória divina. Já passaram as lutas do dia, o trabalho por vós contratado. Dá-lhe aos bons operários da vinha, dons de glória no reino esperado. Ó Senhor, aos que agora chamais, e queireis premiar no futuro. Glória a vós, Cristo Rei compassivo. Glória ao Pai e ao Espírito também. Amém. Unidade, trindade, indivisa. Deus e Rei pelos séculos. Amém. Todos os dias haverei de bem dizer-vos E contar as vossas grandes maravilhas. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei. E bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias, amém. Todos os dias haverei de bem dizer-vos E de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de loucores. E ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade contra outras vossas obras. E publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória. E divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grandioso. E exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquei. E os vossos santos com louvores os bendiga. Encompanhe os santos com louvores. Amém a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam todos proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor do vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre O vosso poder de geração em geração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Todos os dias haverei de bem dizer-vos E contar as vossas grandes maravilhas Todos os olhos ao Senhor em vós esperam Estais perto de quem pede a vossa ajuda O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Todos os olhos ao Senhor em vós esperam E vós lhe dais no tempo certo o alimento Vós abris a vossa mão prodigamente E saciais todo ser vivo com fartura É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que eu invocar De todo aquele que eu invocar lealmente O Senhor cumpre os desejos dos que eu temei Ele escuta os seus clamores e os salva O Senhor guarda todo aquele que eu amo Mas despeça e extermina os que são ímpios Que a minha boca cante a glória do Senhor E que bendiga todo o Senhor Seu santo nome Desde agora para sempre e pelos séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Todos os olhos ao Senhor em vós esperam Estais perto de quem pede a vossa ajuda Amém Amém Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do universo Como são grandes e admiráveis vossas obras Espanhas Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temê-los E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras, ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras, ó Senhor Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do Universo Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo Te libertou da lei do pecado e da morte O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus Foi morto na carne, mas vive no Espírito Foi morto na carne, mas vive no Espírito Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus Glória ao Pai, mas vive no Espírito Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor Como havies prometido a nossos pais A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu-nos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Sede fiel ao Vosso amor Como havies prometido a nossos pais Aclamemos a Cristo Jesus Esperança daqueles que conhecem o Seu nome E peçamos confiantes Cristo Jesus Vós conheceis a fragilidade da nossa natureza Sempre inclinada para o pecado Fortalecei-a com a Vossa graça Tende compaixão da nossa fraqueza humana Sempre propensa ao mal Por Vossa misericórdia Dá-nos o Vosso perdão Que é eleição Vós aceitais benigno a penitência para reparar a ofensa Afastai de nós os castigos que merecemos pelos nossos pecados Que é eleição Vós que perdoastes a pecadora arrependida E carregastes nos ombros a ovelha desgarrada Não nos recuseis a Vossa misericórdia Que é eleição Vós que pelo sacrifício da cruz Abristes as portas do céu Acolhei na eternidade todos aqueles que nesta vida esperaram em Vós Que é eleição Que é eleição Venha a Deus Venha a nós o vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus onipotente e misericordioso Que quiseste salvar o mundo pela paixão de Vosso Cristo Concedei que Vosso povo se ofereça a Vós em sacrifício E seja saciado com Vosso amor imenso Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém